Aqui nós estamos atravessando por cima do rio Paranazão, aqui, ó. Estou tocando meus bardados aqui. Eu descobri um vídeo de 10 ou 12 anos atrás, quando eu e dois amigos fomos no Pantanão Alto Grossense. Fomos na época do defeso, lá só tinha pouca coisa, lá só deu a gente lá. E mal filmado, muito mal feito, mas eu gostaria de partilhar com vocês aqui, ok? E aqui atrás do pé do Cristo está o seu Ailton. Isso aqui é Corumbá, a vista do alto. Até, tudo aqui é Corumbá. Aquela cidade que a gente vê lá, o fundo lá já é Bolívia, lá na Bolívia. E lá nós estivemos hoje. Pantanão Alto Grossense, Mato Grosso do Sul. Isso aqui é a parte velha de Corumbá. E lá vamos nós de barco subindo o rio Paraguai. Ê, rio Paraguai! Nós vamos pegar uma região que os peixes pulam dentro da... Eu estou aqui também, eu aqui, ó. Ó, a nós aqui, ó. Vai, tranquilo. Você olha aqui perto, quer dizer? Esse frete pessoal. Esse do lado, o do lado, o do lado. Ah, o do lado é que você vê, né? Sim. É. Esse aqui está querendo seguir a gente aqui na nossa frente, ó. Olha, olha pra frente. Nossa Senhora, que parada. Ah, é. Tem fogo aqui, né? Acabou, tá ali. Acabou aqui, ó. Ah, é. O jacaré, mas cessou, engraçado. Não tem pássaro aqui, ó. Só aí de óculos. Não tem pássaro, olha o jacaré. Só a cabeça do jacaré aparecendo lá, ó. Mais uma lá, ó. Mais uma lá, dois, três, quatro, cinco. Tem uma lá, o jacaré. Ele fica só no cabeçado, só não dói de fora, safado, né? Ó, olha o jacarézão ali, ó. Olha o jacarézão aqui, ó. Ih, o pescado pulou aqui dentro, cara. Ele bateu no lado do barco. Ai, pulou aqui na minha cara. Olha o jacarézão ali, ó. 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 Dá um beijinho na câmera. Dá um beijinho na câmera. Dá um beijinho na câmera. Uma coitada de uma capivara morta. Ih, rapaz, tadinha lá, ó. Tchau.